O prefeito Enivaldo dos Anjos e sua comitiva visitaram a sede do Hospital Bom Samaritano em Governador Valadares, que em breve terá uma filial em Barra de São Francisco. A visita teve como objetivo conhecer a estrutura da instituição que se especializa no tratamento e prevenção do câncer. Nós estamos em festa no Hospital Bom Samaritano esta manhã, do dia 19 de outubro, quando recebemos o senhor prefeito de Barra de São Francisco, o senhor Enivaldo Eusébio dos Anjos, que com uma comitiva bem expressiva de munícipes e autoridades daquele local, vieram assinar um protocolo de intenções, um contrato para prestação de serviços mais baseados inicialmente em oncologia. É a expertise do Hospital Bom Samaritano saindo das fronteiras de Minas Gerais e indo até o Espírito Santo atender aqueles nossos co-irmãos. E nós estamos muito alegres por essa iniciativa e esperamos que o município seja bem atendido e a dor dos munícipes sendo minoradas através de um atendimento de qualidade. Durante a visita, o prefeito, acompanhado por vereadores e secretários municipais, reuniu-se com a diretoria da instituição na sede da Vila Isa, onde a maior parte da estrutura do hospital está localizada. Ficou acordado que a filial Embarca de São Francisco começará a funcionar nos primeiros meses de 2024. A instituição está em contato com a Caixa Econômica Federal para obter financiamento para o projeto. Além do tratamento do câncer, a filial Embarca de São Francisco oferecerá outros tipos de atendimento, bem como lançará um plano de saúde, o Vitaplan, que atenderá os servidores públicos municipais com a ajuda de custo do município. Nós, como bem dito aqui, nós somos uma instituição filantrópica, um plano de saúde também filantrópico. Então, é importante para a gente iniciar essa parceria, porque tenho certeza que será de muita valia para os moradores de Barra de São Francisco, bem como para a nossa instituição. Hoje o Vitaplan é um plano que tem crescido muito. Nós temos um parque tecnológico gigante, com todos os serviços de alta complexidade. E a nossa intenção é estender esse serviço para a Barra de São Francisco. Então, hoje os beneficiários do Vitaplan já contam com todos os serviços, especialidades de diferentes tipos. A gente está aqui iniciando agora a construção do novo centro cirúrgico, que vai ter cirurgia robótica, que hoje só tem nas grandes capitais. Futuramente também nós vamos estender esse benefício para o Estado do Espírito Santo. Então, hoje os nossos beneficiários, principalmente na Prefeitura de Barra de São Francisco, vão poder contar com um serviço principalmente humanizado e de eficácia, que com certeza será de muita valia para o tratamento da saúde de todos aqueles que precisarem utilizar. O secretário municipal de saúde destaca que esse plano oferecerá benefícios superiores e menos carência do que outros planos de saúde da região. Rapaz, para nós, franciscenses, enquanto participantes da administração municipal, é um momento de rara alegria. Vindo aqui assinar esse contrato, para que nós tenhamos um plano de saúde para atendimento ao servidor. E, em consequência disso, o Hospital Bom Samaritano, no indo para Barra de São Francisco, vai representar um avanço significativo para a nossa população. A estrutura do hospital é uma coisa fantástica. Tenho certeza que os nossos servidores, os nossos pacientes de Barra de São Francisco, quando atendidos dentro do hospital, será muito bem atendidos. A chegada do hospital é vista como um importante passo para fortalecer Barra de São Francisco, como um polo de saúde da região noroeste do Estado, atendendo também municípios mineiros próximos. É maravilhoso, né? A gente fica feliz de poder acompanhar o prefeito Anivaldo nessa visita. Nós, vereadores, acabamos de passar pelo hospital. Realmente um hospital totalmente estruturado. E a gente não vê a hora de poder ter uma unidade como essa, com essa especialidade em Barra de São Francisco. Com certeza, isso vai ser uma grande parceria para o nosso município. A gente pôde constatar aqui nessa visita, aqui no hospital, a estrutura deles, né? A estrutura, eles têm aqui uma estrutura de quase mil funcionários trabalhando dentro do hospital. Eles têm um atendimento tanto do público até o particular, contendo também plano de saúde, aonde eles vão levar esse plano de saúde lá para o nosso município de Barra de São Francisco. E através do grande conhecimento do nosso prefeito, com as pessoas, com a confiança que eles têm no prefeito, eles estão fazendo essa parceria. Onde Barra de São Francisco só tem a ganhar com a melhoria da nossa saúde no município. Prefeitura de Barra de São Francisco.